E aí galera hoje é segunda-feira amor hoje hoje é segunda-feira então hoje é segunda-feira gente ontem começou aqui a colocar o piso na na cozinha e no e na sala de estar né sala de janta e sala de estar agora vou mostrar pra vocês como é que tá o detalhezinho mais saber olha só onde a gente começou da outra vez aqui pode olha só o detalhezinho ali mas todo o resto já tá feito ali olha isso olha isso que beleza loira linda maravilhosa falta os detalhes em baixo amanhã nós vamos dar uma pegada no fim do dia amanhã nós vamos ter que trabalhar hoje a gente trabalhou aqui falta um detalhezinho ali que eu tenho que colocar ainda mas os beisebord estão tudo colocado tem que dar uma tocada em alguma pinturazinha só mas é então vamos olhar por aqui agora então essa cozinha já com o piso lá embaixo tem os detalhes que eu falei que eu tenho que também eu vou retocar ok agora vamos para a minha sala aqui eu coloquei uma madeira ali que eu vou pintar da cor da parede vai ficar como se fosse uma parede mais ou menos não vamos tentar fazer o melhor que a gente pode colocar um beisebord já molding dá uma olhada essa sala tá uma bagunça aqui vai ser o meu área recanto do guerreiro vai ser cantinho aqui vai ser o recantinho do guerreiro porque a mamãe vem morar com a gente uns dois meses aí fui expulso do recanto brincadeira ó tudo com o beisebord já massa cara é muito massa isso eu gosto caixa de luz tá lá ainda do jeito que tava aqui ó aqui ó então então é isso aí o trabalho que nós fizemos aí cara finalmente tem bem dizendo terminado trabalho nesse basement faltou os detalhes mas é com muito tempo que a gente vai fazer daí sem pressa Agora tá pra morar legal aqui Né, amor? Dá um tchauzinho pra galera Tchau, turma Mais um look na cozinha Com nós dois juntos aqui Valeu, boa noite Falta pouco, né, amor? Mas tá bom, tchau pra todo mundo